E depois da goleada do Novo Horizontino em cima do Ceará, ficou desse jeito a tabela da Série B. O Vitória venceu, o Guarani venceu, o Sport venceu, o Novo Horizontino venceu, o Criciúma venceu, o Juventude venceu. Todo mundo que tá ali entre os seis primeiros venceu, ao contrário do que tinha sido na última rodada. E por que eu coloquei até o décimo primeiro? Porque se você for olhar bem, a diferença do Novo Horizontino, quarto colocado, pro Mirasol, décimo primeiro, são de oito pontos. Ainda restam dez rodadas. Dá pra tirar essa diferença. Claro que tem que ter um arranque, que não aconteceu em nenhum momento do torneio. O último jogo da rodada, a vitória do Novo Horizontino sobre o Ceará, foi determinante pra posição do Ceará. Inclusive nesse jogo, o Mancini tirou o goleiro do Ceará no intervalo, porque tinha tomado três gols. Foi chamar a atenção do goleiro, o goleiro rebateu ele, ele foi lá e substituiu pra mostrar realmente quem manda. Mas assim ficou, olha só a diferença. Se o Ceará tivesse vencido o Novo Horizontino, o Ceará teria 44, o Novo Horizontino teria 45. Ficaria na casa de um ponto. Mas com a vitória do Novo Horizontino, com a goleada, são sete pontos de diferença. Realmente o Novo Horizontino tá fazendo uma Série B muito digna. Eu jamais imaginei que o Novo Horizontino ia brigar pra subir pra Série A. Mas desde o começo da Série B, o time tá lá em cima. Eu acredito que merece ser premiado por todo esse esforço. Já pensou se terminar desse jeito? Nós teríamos Guarani e Novo Horizontino, representando o estado de São Paulo na Série A. E vitória e esporte representando o Nordeste. Seria interessante.